Mas ainda falando sobre saúde, no início do jornal a Day trouxe informações pra gente a respeito de exames, do mutirão de exames que está acontecendo no CEM aqui em Três Lagoas. Eu conversei com a secretária de saúde, a Elaine Fúrio, que deu mais detalhes a respeito desses procedimentos, desse mutirão, desses exames e falou também sobre as cirurgias eletivas. Tem muitas pessoas perguntando sobre as cirurgias eletivas. Vamos acompanhar a secretária de saúde, que inclusive ontem esteve na Câmara de Vereadores, acompanhando o retorno dos trabalhos do Legislativo e ela falou sobre esse assunto. Nós iremos iniciar agora primeiramente com o CEM e com a clínica da mulher. Então nós iremos realizar hoje exames de ultrassonografia, nós iremos realizar também colonoscopia e endoscopia. E depois, quais são os próximos passos? Tem previsão pra vai até quando? Olha, nós pretendemos realizar todos esses mutirões no mês de fevereiro e também no mês de março. A gente vai avaliando conforme eles forem acontecendo e aí a gente programa então pra que eles continuem. E aí com a chegada de novos servidores do concurso, a gente pretende então ampliar também para outras áreas como por exemplo fisioterapia. A demanda é livre? Como que funciona pra pessoa ter acesso a esses exames? Não, não. São aquelas pessoas que já aguardam na fila e que já estão com solicitação pendente. Então essa solicitação que já está pendente no sistema, às vezes já há algum tempo, alguns meses, alguns dias, que tenha muita gente com prioridade também, essas pessoas são agendadas de acordo com esse sistema, que é o CISREG. E esses exames não fazem parte ainda da caravana de saúde do governo do estado? Não, não. Em relação à caravana da saúde, a gente inicia agora nessa semana chamando aquelas pessoas para a realização das cirurgias. Então nós vamos iniciar agora essa semana com aqueles exames pré-operatórios, certo? Em relação aos exames da caravana, ainda eles não foram liberados pra gente. Mas esses exames pré-operatórios já fazem parte? Eles fazem parte das cirurgias, certo? Então esses exames pré-operatórios são pra realização dessas cirurgias. Da caravana? Da caravana, isso. E os demais procedimentos tem que aguardar ainda? Isso, aí também nós estamos comprando exames de ressonância, tomografia, que ainda nós estamos em trâmites. Então, provavelmente nesse mês de fevereiro e março a gente consiga realizar aí um bom número de exames e aí também cirurgias. Isso, vocês já conversaram com o hospital? Isso, nós estávamos aguardando. O hospital também estava com muitos servidores afastados. Nós também estávamos com muitos servidores afastados. A gente não conseguia fazer nem esses exames pré-operatórios e nem essas cirurgias. Então agora, com esse fluxo dando uma boa diminuída na rede e assim também com o retorno desses servidores que estavam afastados, a gente consegue dar início aí, pontapé nessas cirurgias, nesses exames, então nesses mutirões.